E aí Nossa esse não tá escrito TAM Olha aí galera Não está escrito TAM Agora o que aconteceu eu não sei Deixando nos comentários aí Se vocês souberam de alguma coisa Tava marcado aqui como da TAM né Deixa eu dar uma olhadinha Ver se é isso mesmo Olha aí Vou dar uma olhada aqui Vou mostrar pra vocês, beleza Vê Ela sumiu cara Tava mostrando aqui Que esse que tava vindo aí era da TAM Agora eu não sei o que que houve Vai se escuta ele fazer, né? Fazer Vamos pro pessoal Pra atrapalhar ali agora Quem tá vindo aí galera Agora é um Boeing 737 8H A partir de Salvador Para a GR Airport Chegou linhas aéreas O cara me intrigou esse avião da TAM Chegou até demais Porque não tava escrito TAM Me intrigou pelo fato dele ser Não tá escrito TAM Não tá escrito TAM E a pintura é vermelha Vou dar uma pesquisada sobre Esse é o Gol Mais E aí E aí E aí E aí inbox Ai E aí E aí Obrigado.